Fala, galera! Hoje é meu aniversário! Só que não! Mas amanhã! Amanhã é o aniversário dele, mas hoje nós vamos fazer uma festinha no site! Quantos anos, Brandon? Vinte e... Oito! Vinte e oito! Vinte e oito! Ele é mais novo! Ah, minha papai anjo! Eu vou matar quem ensinou isso aqui pro Brandon! Papai anjo! Só porque ele é mais novo que eu! Enfim, deixa pra lá! Hoje é o aniversário dele! Então vamos gravar vinte e quatro horas o primeiro aniversário do GRINDO no Brasil! Vamos beber! Todas! Meu cunhado só me faz beber e eu vou dar notícia pra ele que eu vou! Seu bolo! Beijinho, brigadeiro, bolo, cerveja... É vizinho! Tá vazio! Tá vazio, mas... Mas temos cheio lá dentro! Em breve! Vou ter o Brandon e Tibinha! Tibinha é o meu padrinho, que também é do mesmo dia do Brandon! Dia doze! Doze, doze! Isso! Galera! Eu tenho um anúncio! Eu vou beber! Não! Hoje não! Você vai ser forte! Tonto! Boa, Brandon! Chegou sua cerveja? Um brinde! Você vai tomar corona? É o primeiro das muitos hoje! Primeiro de muitos! O primeiro de muitos! Gringo bebendo? Gringo bebendo, meu João! Você vai deixar? Vou! Vai! Vai! Vou deixar! Bebe pra mim! Não, agora! Você agora vai beber pra mim! E morreu! Então vamos fritar a coxinha? Tem coxinha, Brandon! Coxinha! Vamos fritar a coxinha! Tem coxinha, Brandon! Coxinha! Vamos fritar a coxinha! Olha lá! A primeira! Saiu! Nada é mais perfeito do que o coxinha! Muito feliz! Cunhada? Arrasou! E vai editar esse vídeo depois de beber! Nós vamos ficar chiques! O melhor vídeo que tem! Muito movimento nesse vídeo! Muito bom! É a primeira vez cozinhando coxinha! 9.5! Essa família vai me matar com piadas! E aí, Brenda! Achou minha família doida? É uma boa coisa que eu encontrei a Bruna antes de sair encontrando a família! Não, eu nem ia casar não! Entendeu? Muito bom! Vou te apresentar o freezer! Freezer, Brandon! Aqui ó! Freezer! Freezer, Brandon! Abre! Olha só aí ó! Onde é o trem para abrir? Trem para abrir! João, ajuda o trem de abrir aí ó! O trem de abrir? Vamos lá! O trem de abrir! Aqui ó! Olha o trem de abrir aqui ó! Com a mão! Não, isso aqui ó! Não precisa não! Não é de rosca! Esse é só de rosca? Eeeh, Brenda! Não sabe nem saber! A fôlego! Uma coisa sobre o Brasil! Todas as cervejas estão bem de lado! É! É! Oi cachorro! Senta! Não! Senta! Não! Vem cá! Vem comigo! Não! Agora vocês vão! Tchim, Tchim! Tchim! Tenho só um, só um desejo, quero compartilhar com vocês amanhã! Certo! Ressaca! Essa é só minha segunda semana no Brasil! Você não quer ver um gringo dormindo no chão! Ou você quer, não sei! Almoçar? Ah, graças a Deus, comida! É a panqueca, salada, torreiro, arroz... E arroz com piqui! Vou provar, o que é isso? Panqueca mineira! Panqueca mineira! Eu gosto! Gostou! Grifo provando piqui pela primeira vez! Dois gols! Devagarzinho! É gostoso, né? Gostoso! Boa demais! A sabor é nada! Nada! Não tem sabor! Tem sim, é gostoso! Não, é nada! Parabéns pra você! Essa casa é linda! Uma felicidade! Uma dança bonita! Parabéns pra você! Essa casa é linda! Uma felicidade! Muitos anos de vida! Pra você, de repente pra uma dança bonita! Azeite! Uma dança bonita! O que é isso? Eu amo o da sogra! Eu vou comer o filho 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 da sogra! Que coisa? Olho de sogra! A não ser que isso, mas eu amo brigadeiro! Verdinho! Os pichinhos estão esperando! Está esperando! Corre! 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 Obrigado! Os pichinhos! Nossa Senhora! O que é isso, Brenda? Olha os pichinhos! Quantos? Dezenove pichinhos! Pode entrar? Pode, pode ir lá! Não! Morreu, Brenda! Mortos! Três morreram! Maçã e os vivos! Posso entrar? Pode! Posso correr? É claro! Não! Correr não! Andar devagar! Devagar! Corre devagar! Não! Só devagar, Brenda! Eles vão me atacar! Com certeza! Com certeza! Você está pagando para minha conta se eles estão me atacando! Tá bom! Tudo bobo! Tudo bobo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Segura! Vem cá! Vem cá! Galinhas! Pichinhos? Como se chama o nome deles? Não sei! Eu não tenho mais medo! Vem para o gringo! Pega um, Brenda! Pega? Tá doido? Coisas só existem no Brasil! Tô brincando! Tem galinhas nos Estados Unidos! Nossa! Eu nunca vi tantas galinhas pessoalmente! Eu vou pegar! Segura aqui! Você vai? Eu vou! Vou pegar! Vou aguentar o fogo! Vai, Minas! Eu morro! Ah! 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 Sai! 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 Sua vez agora! Vai, Brano! Vai! Deixa eu ver... Um ataque! Ataque cardíaco! Eu peguei e agora você pega Mas que justo Eu peguei e agora você pega Só um, vai, Brenda Só um para nós terminar Vai, Brenda Pega Vai de uma vez Eu não posso Rápido Pega É bicha Calma, calma Calma Fica aí Calma, Arthur Tem que ir rápido, Brenda Você tem que ir rápido Vai, tá prontinho, ó Tá facinho esse Vai, vai Pega, Brenda Não é encosta Eu não gosto de Minas Desistiu Desistiu Eu não gosto do Brasil não mais Só por causa de um pote Esse apelido dele vai pegar Fraco Fraco, fraco, fraco Eu não tô feliz Só porque a galinha venceu de você Perdeu pra galinha Não Tá indo aonde, meu filho Vou tirar leite da vaca Vai Será mesmo, ô, João Você vai deixar esse menino tirar leite Na verdade Eu acho que a vaca vai tirar leite dele Vai, Brenda Pula a cerca Tá complicado Ó, tá que sabe Ó, tá que sabe Não consegue, né? É, arrebentou Cuidado com a bosta aí, ó, Brenda Essa é uma bosta Pula a bosta Eu não tô feliz Vai, Brenda Vai de novo Vai aí, Brenda Passa a mão nele Não, é tímido Não, não Passa a mão Vem cá Vem cá Vai, Brenda Assim, Brenda Ai, que assim Vem cá, neném É o cavalinho Tá pesado Tá tão gordacinho E morreu Tá 100 quilos, Brenda Você planta É, nao, baianos É difícil Então vai, vamos chamar o seu cavalo Então vai Tchau 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 Por que tá rindo? Não, tá bom, tá bom Só preciso de rir Até que tem um xingadinho Tente Agora vamos agora Para hoje Dois pra lá Dois pra cá Ok Más com um Um, dois, cinco, seis, sete Jump Jump, jump, jump Jump, jump, jump Jump É a semana Assim é, eu tô ensinando o básico Sim Sim Eu preciso mais cerveja. Está prendendo, Branco? É! Você acha que está vendo? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah, meu Deus! Vão as duas palavras para cá! Onde? Você é certo. Eu estou ganhando um monte de filme! Porque está indo! Não são muito ver, dois! Um gringos, um brazo aia, porque ele não vai pra cá. Mãe, eu estou... Isso! É isso! Vamos, novamente! Ah, vai! Tu mais! Ótimo! Tirou! É o sereco! Ô, Breno! Agora com a Flávia! Pra ver se você aprendeu! Eu não posso entender! E então estávamos no tempo! Eu não posso entender! E então estávamos!